Fala rapaziada, como é que vocês estão aqui? Quem vos fala é Gnosh, seja muito bem-vindo para mais episódio de Digimon World 2, mod alternativa. Seguinte rapaziada, vou mostrar para dar uma atualizada para vocês como é que estão nossos Digimons. Está aqui o chamamão que a gente conseguiu pegar. Caso tu esteja achando estranho esses nossos Digimons aqui, dá uma olhada na live, tá? Que eu dei uma jogada na live de madrugada. A primeira parte eu joguei Yu-Gi-Oh! Na segunda parte eu joguei Digimon, tá? Então dá uma olhada. É assim como estão nossos Digimons. E o que nós vamos fazer nesse episódio, rapaziada? Eu preciso avançar no jogo para eu poder fazer DNA desses caras aqui, que isso aqui já está começando a me irritar, beleza? Eu acho que a gente já upou bastante, ou seja, nós estamos bem esfortes, tá? Eu acho que não vai ser um problema a gente vencer os boss, beleza? Bora lá então, sem muito mais enrolação. Já vamos começar. Já vamos tentar subir nessa Codec Cavern aqui. O objetivo já é derrubar o boss. Ah, desconfigurou tudo, meu. Desconfigurou. Eu tive que atualizar o... O emulador ele desconfigurou tudo, rapaziada. Nossa, tem mais andar ainda. Estamos no sexto. Bora lá então. Sétimo andar, beleza. Último andar. Bora. Vamos ver qual é que era desse chefe aí. Vamos para cima, será? Não, não vou. Aí, achamos. Ah, não é? O que é isso, cara? Ah, é ele mesmo, rapaziada. Chegamos no boss, rapaziada. Nossa, deixa eu voltar a velocidade aqui, peraí. Bora, rapaziada. Ataca todos. Vamos ver quem é que... Provavelmente, ó. Vamos botar para atacar esse cara aqui. Ah, o Sakumon ainda não ganhou o ataque. Tá. Vamos lá. Vamos tentar atacar o Aissimon. Provavelmente, ele tem algum ataque de defesa. Azanaka. O quê? Não vai entender nada que ele fala. E aí, ó. Esse aí que eu preciso. Esse Solid State aí que eu preciso. Peraí, deixa eu só fazer o seguinte. Esse Atacato... Ah, provavelmente vai matar. Panzer Knuckle aqui e Paralyze Breach aqui. É o Aissimon que tem. Beleza, nós vamos ter que atrasar o Aissimon. O problema é achar o que a gente envolve para ele, né? Mas tudo bem. Esse é o mais skill que vai ser importante. Com certeza, rapaziada. É, eu upei bastante, né? Ainda mais quem viu a live. Viu que eu upei bastante. Então, esse chefe aqui realmente não seria o problema, tá, rapaziada? Como eu já tenho vivência com o Digimon, eu sempre dou uma upada bastante antes de chegar no chefe, né? Como a dificuldade desse jogo vai aumentando... Aí, ganhamos do boss. Eu tô sempre esperto, né? Ainda mais quando eu não conheço. Beleza. Perigo, radiação. Gama Shield. Escudo Gama. Outra hora eu venho aqui. Beleza, rapaziada. Conseguimos zerar as duas domães, tá? Se tu quer saber como foi feita a outra, vou repetir. Olha lá a live. Vou salvar. Salvo. Vou falar agora com o meu mestre. Meu chefe. Vamos ver se é com ele que eu tenho que falar alguma coisa. É isso aí. Leader School, completei as missões. Entretanto, eu não tenho as Generator Parts ainda. Bom trabalho. Com a missão sendo um sucesso, coloque todos os seus esforços em achar as partes perdidas. É muito importante. Sim, senhor. Beleza. Agora nós temos que achar as partes, tá? Nós temos que investigar agora onde é que isso pode estar. Eu não lembro de cabeça. Eu não sei nem se mudaram aqui. Mas, vamos dar uma investigada por aí. Vamos ali no Tamers Club ver se tem alguma coisa. Tá, vamos lá no Device Dome. Deixa eu só olhar aqui e ver se no Trade. Digimon Center aqui abriu algum Trade. Não. Vamos ver se tem alguém aqui. Não. Vamos lá falar com o Angemon, tá? Alguma coisa está me dizendo para ir lá falar com ele. Vamos lá falar com ele. Meditation Dome. Vamos falar com ele. Ah, ótimo. Eu estava esperando ver você, Guino. Eu acabei de descobrir do Ogremon aonde a Kim está. Ele disse que a Kim foi para Client Coast. Para procurar por partes e algumas coisas. Client Coast, tanques Angemon. Eu vou direto agora e posso pegar ela. E o Angemon disse que deseja que a gente consiga resolver isso na paz. Mas não tem paz. Vamos caçar ela aqui que ela está pensando. Eu sou cruel. Eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapaz. Client Coast. Então agora liberou uma nova domain para nós. Beleza? Antes, vamos ver se liberou alguma troca, tá? Sempre que liberar uma nova domain, procurem trocas. Não. Beleza. Ótimo. Não vamos nem pestanejar, rapaziada. Já vamos lá para essa nova domain. Antes, na verdade. Agora eu lembrei. Eu estou com a moeda. Vamos comprar algumas coisas aqui. Para ajudar o nosso DigiBeatle. Vamos dar uns upgrades nele. Beleza, rapaziada. Comprei várias coisas para dar upgrade no nosso DigiBeatle, tá? Deixa eu tirar algumas coisas aqui para transferir elas. Eu já mostro para vocês, tá? O que eu comprei. Vamos lá. Eu vou mostrar enquanto eu vou equipar elas aqui, tá? O Figuinha a gente já tinha. Turtle Bat a gente já tinha. Anti-Run a gente já tinha. Crowbox a gente já tinha. Comprei o Rink Tires, beleza? Que a gente pode andar sobre ácidos amarelos, beleza? Pelos ácidos amarelos, agora a gente não toma mais dano, tá? Magnet Hand. Agora a gente desarma armadilhas. Sabe quando a gente vai abrir um baú? Tem as armadilhas, né? Essa Magnet Hand aqui ajuda a gente desarmar essas armadilhas e não ser explodido quando abre um baú, beleza? MineSwap, que agora a gente vai poder ver as minas. Vai aparecer no nosso mapa, no radar, as minas que tem espalhada para explodir. E o Bunkswap vai aparecer umas armadilhas que tem. Agora vai aparecer no nosso radar. Quanto maior o nível, mais trap aparece, beleza? É isso. Show de bola. Fizemos o upgrade necessário do nosso DigiBeatle. Vamos transferir os itens que a gente mandou para lá de volta. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vamos botar... Pensa, vamos botar um Toy. Macfix e... Anti-Freeze. Ah, tá bom. É isso aí. Bora lá, rapaziada. Bora nessa nova domain. Vamos ver qual é que é dessa Client Coast aí. Ó, aqui um exemplo das minas, rapaziada. Agora que elas aparecem no nosso radar, tá? Mas, como eu não comprei, esqueci de comprar também a arma, que além de eu comprar o item para ver elas, eu tenho que comprar agora a arma para destruir elas, tá? E eu esqueci de comprar, mas não tem problema. Pelo menos agora a gente já viu que tem. Ó, tá vendo esses daços amarelos aqui? Como nossos pneus agora são amarelos, a gente não precisa mais passar, não toma mais dano passando aqui em cima, beleza? Bora lá, então, atrás dessas partes aí. Opa, já achamos o andar. Opa, achamos o andar de novo. Vocês vão ver esses pontinhos amarelos aí. Esses pontos amarelos no mapa, tudo é mina, tá? Tudo é mina. O que aparece no nosso radar, tá? É assim que eles aparecem. Ah, o Gomamon ali também é diferente, ó. Já temos algumas opções aqui. Mas de nada adianta se a gente não liberar o médico, né? O doutor, que é o que eu tô indo atrás, por isso que eu tô avançando na história, beleza, rapaziada? Bora lá pro sexto andar. Boa, sétimo andar. Nossa, tem mais ainda. Cacete. Filha da puta. Aqui, ó, rapaziada. Esses Electro Spore aqui, que eles chamam no jogo, tá? Isso aqui é o que aqueles Magnamis que a gente tem que destruir, tá? Eu espero que eu não tenha que passar por essa merda aqui pra subir de andar, tá? Espero, porque senão nós vamos ter que voltar, comprar a Magnamis de novo e voltar. Que alguns, a partir de algumas domens, passa a ser obrigatório alguns andares que tu passa, ter Magnamis, tá? Eu não sei se já chegou nesse momento, que eu me lembro era mais pra frente, mas, como aqui é um mod, né? Não temos como saber. Ó, a Kim, a Kim, achamos. Hã? O que você tá fazendo aqui? Ei, Kim. E aí, tudo certo? O que que tá acontecendo? Como tu sabe meu nome? Porque tu acabou de me dizer falando isso. Eu estou procurando pelas janelas de tuas partes da cidade e eu acredito que tu sabe alguma coisa sobre elas. A Kim falou, ah, eu, eu... Sim, eu roubei as partes. O que tu vai fazer sobre isso? Você nunca vai me pegar. Ih, largou. Largou de barriga. Volta aqui, sua safada. Que isso? Que deselegante. Aí. Sidramon. Bora, rapaziada. Boss. Agora as coisas começaram a ficar interessantes. Bora lá. Passa, anna. Passa, anna. Ai, se sabe. O que é isso? E aí os rapazes eram atropelando os bosnia, pássana c... Que pauleira, hein? Beleza, ganhamos ataques, vencemos o chefe. Vamos atrás da Kim. Ah, vai fazer eu gastar todos os meus passos. Devolva as partes agora. Pare de me seguir. Se você não parar de me seguir, se você não me deixar sozinho, meus Digimon vão fazer. Bora então. Então toca, manda pra cima então. Bora, rapaziada. Agora sim. Agora um desafio à altura, rapaziada. Pássana c... Vamos ver. Triplex do Force. Bora lá. Quero ver então. Então aqui é vindo nova blecha, hein? Doutor, você... Viu, Legenda? Viu, Legenda? Triplex do Force. Ai, Paul Walken. É o mesmo, é o mesmo. Triplex do Force. Agora ele vai tomar um dano alto pra... Toma. Tô com o rosto. Tô com o rosto. Morri. Que pauleira, hein, rapaziada. Nossa, seus Digimon são fortes. Qual é o seu... São durões? Qual é o seu nome? Os seus Digimon também. Meu nome é Gino. Agora, sobre as partes. Nós precisamos pegar elas emprestadas um pouco. Eu não podia pedir cordialmente pra usar algo que a cidade constantemente precisa. De qualquer forma, nós vamos devolver... Nós vamos devolver elas em breve. Vá pra Device Dome e eu vou te mostrar. Eu vou te mandar as coordenadas. I'm going to Device Dome. Perfeito, rapaziada. É esse local que a gente precisava abrir. A Device Dome. Que é aonde nós vamos poder juntar Digimon de outros tipos. E poder fazer DNA. Glória a Deus. Aleluia! Eu ouviu o amém? Glória a Deus. Device Dome é aqui mesmo, rapaziada. Aí, ó. Bom demais. Hey, Gino. Bem-vindo ao Device Dome. Pretty nice place you have here. Obrigado. Nós fizemos todos os tipos de item e partes. Aí ela explica onde é que fica o shopping, DNA Lab, enfim. Tudo que eu vou apresentar pra vocês agora. Agora vai me levar aonde tem os DigiBeatons mais avançados. Então agora a gente pode dar um upgrade maior no nosso carrinho aqui, nessa área que a gente liberou. Ei, irmã. Eu voltei com o Gino da cidade. Tecdona. Ah, eu não sabia que é Tecdona a irmã dela. Tu vê que a diferença que ele faz, né? Ei, e aí, como está? Eu ouvi dizer que você derrotou a Kim em batalha. Sim. Mas ela foi uma oponente difícil. Kim é a melhor Tamer que nós temos. Ah, então o pai é foda. O cara é foda, patroa. O resto de nós são engenheiros e pesquisadores, realmente. Falando nisso, eu sei que você está procurando as partes perdidas do Gerendo Eito Parts. Nós já mandando elas de volta para a cidade. Sou... Então... Sou eu ia falar. Então a força já foi restaurada em toda parte. Show de bola. Eles precisavam das partes para desenvolver um radar system, né? Um sistema de radar experimental, que ainda não está completo. Recebemos o Titan Core, tá? E aí, isso aqui é para a gente modificar a aparência do nosso carrinho, tá? Só que a gente... Para a gente conseguir modificar a aparência do nosso carrinho e ele ficar mais bonito, mais forte, nós precisamos do Pegasus Enguine. Sim, até nesse jogo que eles te obrigam a passar pelo Pegasus, cara. Hum, 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 hum. Você presume que eu esteja lhe concedendo a opção de escolha. E aí, o seguinte, ó. É aqui, ó. Oito mil. Ah, eles baixaram o preço. Legal. Tinha uns no jogo que era caro pra cacete. Puta, agora que eu abri o... Tá. Abrimos, então, aqui o... O Crane Box, que a gente pode agora levar 24 itens com nós, tá? A gente pode fazer vários upgrades aqui agora no nosso carrinho. Tá? O que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no cara do DNA. Ah, vamos olhar aqui os itens primeiro. Então, liberamos vários chips de itens novos, tá? HP Driver, MP Driver, tá? E aqui, liberamos presentes, rapaziada. Se não me engano, é aqui que a gente libera, né? DNA Downship interessante, cara. Isso aqui, rapaziada. Esse DNA Downship, pra quem não sabe, é um dos itens... Um dos mais raros que tem no Digimon, tá? Pelo menos no original, isso aqui era muito difícil de conseguir, tá? Isso aqui serve pra tu controlar. Lembra que no primeiro episódio, se tu não viu, eu vou deixar aqui no card, eu expliquei sobre o que é o DP do Digimon, hein? Não. Então, tu dando isso aqui pro teu Digimon, ele desce um, tá? Isso é útil pra quando tu quiser sempre manter a mesma evolução, tá? Se vocês não entenderam, deixa aí nos comentários que eu explico depois, tá? Então tá aí, ó. Data, a gente pega os presentes pra data, pra vírus, então tudo a gente tem aqui, tá? Show de bola. Então agora a gente pode pegar qualquer tipo de Digimon e os HPs também, rapaziada. Muito top. Show de bola. Agora não teremos mais problemas de fazer DNA com os nossos Digimons, tá? Que é o que nós vamos fazer agora, tá? Agora nós podemos juntar o Vidramon com o Xelmon? Podemos. Com o Epimon? Podemos. Com o Erdramon? Podemos, tá? Que... Deixa eu ver uma coisa. DP1, DP0, DP1. Tá. O que eu vou fazer, tá? O Vidramon com o Erdramon dá Biomon. A Erdramon com o Vidramon dá Biomon também. Então... Biomon. Será que vamos na Biomon ou não? Vamos. Azar. Eu não sei pra que que ela vai. Bora lá então, rapaziada. Biomon. Perfeito. Tá aí nossa Biomon. Feita de DNA. Agora nós temos o... Esses bonecos aqui. O que nós vamos fazer? Vamos upar agora, rapaziada. Provavelmente agora... Provavelmente agora vai ter liberado algumas domães, mas eu acho que ainda não, né? É, eu tenho que ir lá falar com o meu chefe. Deixa eu salvar. Vamos lá falar com o nosso chefe. Aí, ó. Só de entrar aqui já começa a animação. Guarda diz que o líder está nos esperando na sala. Excelente trabalho, Guino. A força da cidade voltou ao normal e os habitantes de Device Dome também querem ser nossos aliados da cidade agora. Essa é uma situação que eu nunca imaginei há um pouco tempo atrás. Eu estou tão orgulhoso de ter você como Black Sword Tamer. Ah, que lindo, cara. Que atitude de... Respeita. Eu que estou feliz podendo ajudar a cidade, senhor. Situações assim merecem recompensas. Fale com o chefe maestro que ele tem algo pra você. Como agradecimento, pega dois mil bits por um trabalho muito perfeito. E sobre as nossas missões, nós não temos nada disponível pra amadores ou Tamers abaixo, tá? Que é o nosso ranking do Coliseu, tá? Nós precisamos do Rank 3 Hulk pra participar das missões, tá? Então agora, rapaziada, chegou aquela hora que eu comentei pra vocês que nós precisamos avançar no Coliseu, tá? E provavelmente agora aqui, ó, deve ter liberado presentes níveis mais altos pra vírus, tá? Não? Não. Tá, não liberou. Não tem problema. Bora. O que nós vamos fazer? Antes de a gente entrar no torneio, eu vou upar a Biomon. Entrar com ela no torneio assim não dá, né? Deixa eu só comprar os Magnamiss. Ah, eu tenho item pra vender aqui. Vamos comprar os Magnamiss e ir lá pra Caverna Secreta pra upar. Comprei os dois Drill Mies. Perfeito. Vamos falar aqui com o Chef Maestro, que é esse cara aqui que o Coisa mandou. Eu vejo que você tem um Titanium Core. Então eu vou fazer um upgrade do seu Digi Beetle do Steel to Titanium. Do ferro para Titanium Type Body. Espere aí. O seu motor só pode trabalhar com o Steel Body. Você deve fazer um upgrade para o motor Pegasus. Eles botaram 8 mil, cara. Me diz aí nos comentários que jogou o original, se não era 20 mil. Era um bagulho absurdo assim pra conseguir. Esse Pegasus. Eu lembro que eu tive que upar pra cacete. Beleza. Vamos lá na Inicial Cave. Pra gente upar a nossa Biomon. E depois vamos pro torneio, tá, rapaziada? Três dias depois... Fala aí, rapaziada. Tamo de volta. Já upamos a nossa Biomon pro level 11. Vamos ver o que ela vai virar. Burdramon. Olha aí. Se não me engano, no original ela viraria a Erdramon, né? Primeiro, né? Não sei. Mas é uma merda. Porque o ataque da Birdramon é o lixo. Bom, é o que é, né? É, tá bom. Fazer o quê? Tá. Agora que ela desenvolveu, o que nós vamos fazer? Eu joguei com ela quase até upar. Então eu vou ganhar o ataque dela de Champion. E aí vamos lá pro torneio, beleza? Feito, rapaziada. Level 12. Aí, ó. Ganhamos uma caralhada de ataque. Meteor Wing. Mas ele tá abufado, esse Meteor Wing 20. Ah, tá. Não, é. É isso aí mesmo. Eu vou deixar o Meteor Wing em segundo, na verdade. É isso. Eu vou deixar o Porzão Knuckle em primeiro. Fechou, rapaziada. Conseguimos o que a gente queria. Bora voltar, então, e se inscrever no torneio, tá? Vamos ver como que a gente vai se sair. Eu lembro que o torneio é barbado, mas sabe como é que é, né? Mod, pode, podemos ter qualquer surpresa. Tá se inscrevendo no torneio, rapaziada? É só entrar aqui no Coliseu. Vim aqui na par... Vim aqui e... Coliseu, Atenante. 500 bits. Bora. Bora. Então tu fala aqui e paga os 500 bits, que é o preço pra entrar na arena. E aí tu vai enfrentar alguns Thummers, tá? É bem irado isso aqui que eles inventaram, tá? Ó, Falcon Dude. O cara lá do Falcons, lá. Bora. E aqui tem uma coisa interessante, tá? Ó, como vocês podem ver, eu não posso usar vida. Não posso dar nenhum tipo de assistência aos meus Digimons, tá? Esse aqui vai ser barbada, tá, rapaziada? Isso aqui é capaz de ser unirite. Aqui já foi os dois, já. Quase. Meteu o win. Beleza. Vencemos o primeiro. Vai ser bem, bem tranquilo. Oh, será que não? Vamos ver o que é o próximo. Ó, o cara do... Do Agumon lá. Bom que a gente tem A ou E em todos, né? Que atacou os treinos. Cruz, meu amigo. Vamos ver o que é o próximo. É o cara. É o cara. É o cara. É um colega de trabalho aqui. Fechou. São três oponentes que a gente enfrenta, tá? Então... Ah, Matheus. DNA Upship. Muito bom. Perfeito. Então tá. Vou salvar. Agora vocês veem aqui, ó. Amador. Vamos lá falar com o Black Sword. Eu não lembro qual é o rank que ele pediu. Se tem mais um. Ainda não. Então, vamos lá pro próximo já. Já vamos se inscrever. Já vamos pro próximo. Sem muita fofoca. Bora. Vamos pro próximo. Meteu o Win. O Black Gabumon, que irado. Ah, chutou. Nossa senhora. Mas tamo dando muito dano. Vamos pro último, rapaziada. Doug. Ah, esse é o filho do Zudokorn. Se não me engano, do primeiro cara. Aquele que empresta o carrinho no tutorial. Esse é o filho dele. E aqui nós enfrentamos o nosso primeiro Champions. O Togamon lá. Já bem mais forte, ó. Esse aqui. Tá, mesmo assim, nós fomos de montão fora demais. A pauleira pegou solta. Vai lá chorar pro teu pai, lá. Rank 3 agora. Hulk e Tamer. Perfeito. Toy Bolt. Perfeito. Toy Bolt é o presente level B pra todos e qualquer Digimon. Vamos ver se liberou alguma troca. Nenhuma. Beleza. Vamos lá falar. Ah, vai liberar depois que eu falar com o Blacksword aqui. Agora sim. Perfeito. Conhecer essa líder school. Temos uma emergência. Qual é a situação? Os Blood Knights estão por trás disso agora. Tropas estão agora em batalha com os Blood Knights. Os Cavaleiros Sanguíneos. Sanguinários. Nós estamos botando a letra vermelho em todos os locais. O que é o Blood Knights? Eu perdi pra ele. Meu líder explica que eles são um exército rebelde. Que trabalham junto com os Digimon Selvagens. O líder deles, o famoso Crimson, foi capturado, anusagou, enfim. Show de bola, rapaziada. Agora vamos ver se liberou alguma coisa. Supertão se tem alguma troca. Ó. Top demais, hein? Eles estão trocando o Otamamon no lugar do Leomon que eles cresceram. Então já sabem, né? Atrás do Otamamon. Porque liberou novas domens. E por este episódio vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Doginosh. E até a próxima. Valeu!